Coisa que... Que você queria ter. É, que é participar e vivenciar aquela adrenalina, jogando a lenda em sua corrente. Você ia participar de algum sério? É bom que eu já participei, quebrei o braço, mas tudo bem. Mentira. Como foi isso, mulher, hein? Quebrar o braço num campeonato, foi isso? Velho, isso é uma resenha da porra que a galera faz até hoje. Porque foi assim, eu não ia participar, né? As minhas alunas iam, mas eu não ia. Aí aconteceu alguma coisa, não tô lembrada, que uma das meninas existiram. Era um trio. E elas já estavam inscritas, já tinham... Tá bom, eu vou. Aí eu vou com vocês participar. E a gente deu uma treinada. Uns 15 dias antes a gente treinou umas três vezes. Porque individual tem que ser as três? Não, era um campeonato onde eram os trios... Ah, então pra funcionar tem que ser os trios. É, exatamente. Pode continuar. Aí pronto, aí eu fui com as meninas e tal, e a gente deu uma treinada assim. E eram assim as tops do meu box, sabe? E as meninas bem fortes. Então, massa. Aí a gente foi, só levando lapada lá, mas a minha adrenalina tava lá em cima. Eu tava amando, tava adorando. Foi muito massa. A galera torcendo. Tipo assim, uma coisa muito bacana do CrossFit que tem, inclusive no momento da competição. Tipo, as meninas são minhas rivais, não é lá? Como é que diz? Rival? Concorrentes. Concorrentes. Ali naquele mesmo campeonato, né? E, tipo, elas fazem a prova dela e daqui a pouco elas saem da bateria dela e vão torcer pra gente, entendeu? Que massa, velho. Torcer a nosso favor, incentivar, velho. Que humanidade. Eu acho que eu me arrepio em falar. É muito bom. E só em lembrar, eu... Maravilhada, porque é muito massa. Então, aí a gente tava com sangue no zóio. Um monte de Red Bull pra dentro, tendo um lado pra ficar, né? Olha, quase voa lá no... Foi, aí tinha uma última prova, que essa foi uma das poucas que a gente... Das poucas não, a única que a gente se saiu bem. Tá até imaginando. Eu peguei lá o peso, fiz aqui, pá. Aí era pra ver quem pegava mais peso. O trio que conseguia pegar mais peso, né? Aí ia lá, uma pegava peso. Aí a outra pegava. Somatória. Aí somava tudo. E aí, pronto. Aí foi uma, foi uma, foi eu. E aí eu fui. Aí foi de novo, de novo. Aí foi, fui. E quando foi na terceira vez que eu fui pegar, era um pesão já. Aí eu peguei. Quando eu soltei o peso, vibrando, amando, que eu tinha que pegar aquele peso do caramba. Aí eu joguei a barra aqui, ó, pra baixo. E, tipo, que segurar ela. Sabe que as anilhas do cross, ela tem um amortecimento. Ela quica um pouco. É, você manda até soltar, que ela vai... Aham, exatamente. Não direto. Tem uma parte que pode soltar, a outra que não pode soltar, né? É, as pequenas se soltam pra acabar, porque querendo aponhar. E aí, aconteceu, deu... Sei lá, velho. Na verdade, eu não sei exatamente o que foi que eu fiz ali naquele momento. Eu tava muito louca, que a barra voltou e ela voltou na minha mão, assim, né? Ela bateu. Ela fez uma mola, assim, entendi. Quando ela voltou, trincou o meu osso. Aí, eu ainda tentei... O quê? Eu tô com o dia helado. O que é isso? Eu senti... Não, sei lá, mas... Na hora, eu não senti quebrar. Então, por causa da adrenalina, você estava com a Red Bull na veia, a adrenalina da gente, a gente não sente as coisas não, às vezes, só sente depois. É, recém. Tipo, eu tinha um cabra que treinava, que me treinava, e o Marcelo, ele mandava as planilhas e tal. E aí, eu disse... Agora tá doendo, meu caso. Então, você conseguiu fazer isso, hein, mulher? É muito fora do comum, pô. Ah, eu não sei. Poderia ser de outro jeito, né? Tem que levantar aqui e tal, né? Exatamente. Então, eu tava aqui... Né? Mas não, quando desceu, velho. Tchau, vai embora. Pô, espera, vou não agora. Vou lhe fuder. Volta. Foi. Exatamente. Ela voltou, voltou na minha mão. Pronto, trincou. Aí, pronto, chega. Aí, eu fui. Aí, as meninas foram pegar o peso delas. Aí, eu fui de novo. Aí, aumentou, né? Pra poder... Depois do baço quebrado? Foi, que eu ainda não sabia que tava quebrado. Tá loucura. Aí, fui pegar. Aí, quando eu fui pegar... Você sentiu. Uma mão levantou e a outra... Oxe, não vai, não vai. Todo mundo... Bora, Cielo, não vai, não. Ainda tentando lá, não tinha noção, velho, do que tinha quebrado. Você tá nessa pegada assim, falando? Tipo, sem dor? Sim. Não, eu tava sentindo aquela dor. Sim, mas não tava. Eu tinha sentido, mas não tava. Uma radina ainda tava trabalhando do campeonato rolando. Bora, eu vou levantar, eu vou levantar. Foi, mas eu tava sentindo uma dorzinha ali e tal. Eu tinha sentido que tinha acontecido alguma coisa. Mas eu não imaginava que tinha quebrado. Aí, beleza. Puxei aqui, um lado levantou do chão, outro. Eita, porra, não vai. Não vai a galera, as meninas das outras turmas. Bora, Cielo, vai. Vai, vai, vai. Não vai. Aí, sai, aí as outras meninas. Saia, saia da minha equipe. Todo mundo afabado. Primeiro campeonato. Aí, a gente nunca esquece. As meninas da afabada. Saia, deixa eu ir. Aí, foi. Aí, eu, caralho, não sei. Não tô conseguindo. Aí, pronto. Resultado final. Baixou o sangue. Voltei pra peneio. Você viu que... Aí, pior não foi, pô. Eu não sabia ainda que tinha quebrado. Oxê, então, a loucura é essa de não saber. A loucura, exatamente. Aí, fui pra parte de recovery, né? Que eu fiz o terapeuta lá. Então, ele foi fazendo uma liberação. E, tipo, cara, pegou um ferro. O ferrinho que tem é uma parada... É um instrumento lá próprio pra isso, né? Então, ele disse, deixa eu dar uma liberada aqui pra ver se melhora. Então, ele passou o ferrinho aqui, assim, ó. Na parada quebrada. Não, 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 não. Não tá doendo muito, tá doendo muito. É sério, eu aguento dor. Mas, Zé, se eu não tô aguentando. O ferro gelado, cara. Eu dizia. E ele passava um ferrinho, tipo assim, um negócio que passa. Falei, liberando ali e tal. E aí, o cara, não, não, não. Eu aguento dor, mas Zé, se eu não tô aguentando. Deixa, 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 deixa pra lá. Aí, pronto. Aí, eu saí da competição que eu não tava aguentando. E entrou outra aluna. Que agora, eu não tô lembrando quem foi, ó. Que tinha ido pra torcer. Então, você... Ah, pra torcer. Eu perguntava se tem uma reserva, mas não. Não, ela tinha ido pra torcer. Aí, eu fui lá e falei. Isso aí, velho, machucou meu braço. Os meninos, a primeira vez, tá participando e tudo. Não deixa lá na mão. Você aceita que outra pessoa vá me substituir. Ele disse. Não, de boa, entra aí. Aí, a gente tava lá no final também. Não tinha chance de ganhar, tá ligado? Mas o espírito do vencedor, né? Exatamente. E o dono, o cabelar da competição, o organizador, foi muito bacana isso aí. Porque, por normas, que não poderia. É, porque que já tá... Mas como a gente não tinha chance de ganhar, ele deixou. Entra aí, pra você não chorar também. Vou botar vocês. Oi, caramba, não consigo lembrar quem foi que entrou. Aí, enfim. Final de tudo. Aí, eu fiquei lá, esperando os meninos. Ainda foram, que tem uma equipe masculina também competindo nesse mesmo game. Aí, a gente foi, ficou assistindo as meninas. O menino e eu lá, com o meu braço doendo. Ele começou a enchar. E eu, tá, porra, machucou mesmo. E lá. Quando acabou tudo, que entregou medalha, que deu brinde pra todo mundo, não sei o quê. Vamos passar logo na, no Coisa Lá de Irapiraca, rapaz, que é o, caramba, esqueci o nome. Que faz coisa de médico lá. Caralho, é um hospital. O SUS não é, não. É. Mas eu esqueci agora o nome do hospital. Aí, vamos passar lá pra ver o... Sim, tipo um hospital. Vamos passar lá. É. Pra ver, né, e tal. Aí, a gente passou lá. Quando passou lá, ele vai fazer um raio-x. Pronto. É trincado do canco no bolso. Aí, ele falou assim, pra mim, como foi isso, moça? Aí, eu disse, foi no crossfit. Eleita, povo doido. Aí, eu só fiz assim, ó. Quer que eu lhe dê um mu com a outra mão, hein? Calha a boca, é. Calha a sua boca. Eu dava com essa aqui, viu? Você não venha falar nada aqui nessa porra, não. Já tô pilhada aqui. Eu, já é. Aí, enfim, né, até hoje eu tenho um braço meio torto. Mas, tô aí. Você sente que atrapalha? É, atrapalha algumas coisas. Atrapalha algumas coisas. Eu boto a manhequeirazinha e tal. Preciso deixar de negligenciar isso. Minha fisioterapeuta, Thais Bruna, que está aqui me ouvindo, eu vou fazer. Ela manda eu fazer um exercício mobilidade, né, etc, né, pra melhorar. É, eu faço as mobilidades do treino, né, mas é uma mobilidade mais específica e tal, pra poder soltar a musculatura. Sim. E essa diferença que eu tô aí no... Mas você tem que fazer essa mesma direcionada do seu braço. É. Você sente dor quando dá tempo de frio? Sente alguma dor? Não. Tem gente que sente. Tem gente que sente, é. Quando quebra alguma parada, né? É. Mas botou ferro, não, nada. Não, nada. Era pra operar. Aí eu procurei outro médico, né, que esse médico lá do... Desse hospital coisa que... Do HGE. Eu acho que é HGE, não. HGE é Maceiópolis. Não, era piraca, né? Também tem HGE. Então foi esse. Então foi esse. Vamos dizer que foi. É, pronto. Aí era pra operar, né? Mas eu não quis, não. Aí a gente procurou outro médico e o médico botou meu braço e ficou bem assim, ó. Engessado torto. Aí todo mundo dizia, menina, você é doida? Que engessamento é esse? Engessou assim mesmo. Foi. Aí fiquei de boa. Assim, convivo, né? Faço meus exercícios de boa. Alguns, poucos me incomodam. Mas é por falta de trabalho específico de mobilidade mesmo. Não é porque eu quebrei o braço, né? Também é. Foi massa, assim, tipo... Só quebrou isso até hoje. Não. Mais coisa. Já. Tá passando aquele cara que pula... Uma vez eu tava fazendo um exercício... Eu tava fazendo um exercício e eu caí, tá ligado assim? Também isso é um negócio muito doideira, assim. Não é... Não foi não doideira, pô. Não, não é intenso assim. Eu tava ajoelhada e caí. Então, não é doideira. Tipo, é doideira que é um negócio... Do nada. É, não é aquele negócio que... Era pra quebrar mesmo. Entendeu? Tipo, vou pular aí. Vou pular da ponta embaixo. Vamos ver o que é que vai dar. Tipo, sabe? Não. Tô aqui. Baixei a barra. A barra veio em mim. Outra coisa que tá ajoelhada. Foi. Quebrei o dedinho. Ficou bem assim, torto. Aí, quando cheguei lá no... Fui aqui, penei do isso. Aí, o médico disse... Ah, não se preocupe, não. Você que faz exercício. Aí, assim, eu digo... Pô, velho. Tô um os ossos muito fraco. Viu quebrando as coisas, né? Mas, né? Ele disse, não se preocupe, não. Você que faz exercício, rapidinho cola. Menino. Aí, era com sete dias, tinha o retorno. Já tava colado? Já tava colado. Uma classificação muito boa, tá vendo? Tipo, assim, foi uma eventualidade. Quebrou e tal. Mas, o exercício em si trouxe o benefício. Já que eu já assisti, ela é mamãe. Como foi a gravidez? E você não conseguiu ter uma gravidez, hein? Foi muito tensa. Foi um bombardeio. Então, ter medo de, né? Vou não fazer. Sei lá. Você parou? Ou você continuou? Não, eu continuei. Fiz meus exercícios, sim. Foi, primeiramente, um desafio poder mostrar pra sociedade, né? Mas, uma coisa que o CrossFit é capaz de fazer. Né? E, assim, essa questão de que, ah, é um treino muito pesado. Eu não aguento. Dorme ali e fazia aquilo. Então, é. E imagina a grávida. E, assim, foi...